Projeto Casual Para com essa história Já te dei bola Não te dou mais Te lembrar Não vou ficar A te esperar Não vou mais Não quero Pensar no que a gente já passou O que se foi Já não existe mais Vou conseguir, eu sei Eu sou capaz Esqueça Pois o seu tempo já passou Ele se foi Agora restam só lembranças De nós dois A nossa história fica Pra depois E saiba Eu não sou tão fácil assim De se enganar Você não se colocou Em meu lugar Você foi fria Não tem como Perdoar Entenda O seu sorriso Não vai mais Me conquistar Suas mentiras Não tem como Aceitar Procure outro Para pôr Em meu lugar Eu não sou tão fácil assim Eu não sou tão fácil assim Legenda Adriana Zanotto